Qual a quantidade de questões que eu preciso para passar no concurso da APM? Quantas questões eu devo fazer para passar no concurso público da APM? Eu vou falar o número exato de questões, será que esse número existe? Será que existe essa regra? Então se liga no canal, roda aí! Pessoal, eu sou o Cabo André Mício Queiroz, aprovado no concurso da APM, aprovado no concurso de prefeitura, aprovado para a Garei, aprovado em diversos concursos, policial militar, psicólogo clínico, especialista em aprendizagem acelerada. E já se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Queremos chegar aos 300 mil inscritos, coloca aqui, hashtag 300 mil inscritos aqui embaixo. Vamos para o vídeo de hoje. Galera, é o seguinte, não existe, vou entregar logo tudo, o jogo de cara para você, não existe um número mágico de questões. O maior pecado que você pode cometer é não fazer questões, nenhuma quantidade. Por que? Todo conhecimento, ele só é válido se ele for aplicado. Queiroz, mas eu vou só assistir as aulas, vou fazer resumos, não vou fazer questões, vou ler os PDFs e vou para a prova, que era isso que a galera fazia antigamente. Tranquilo? Quando você chegar no dia da prova, você não vai ter vídeo aula, você não vai ter PDF, você não vai ter os resumos, as tuas anotações. Você vai ter uma prova para você escolher uma alternativa, uma prova objetiva com cinco alternativas ou certo ou errado. Então, não basta saber o que é crase para acertar uma questão de crase. Você precisa aplicar o conhecimento. E esse é o canal que mais entende de estudo por questões, é o canal que mais fala de estudo por questões. Porque nós temos estudo por questões é uma coisa, resolver questões é outra, porque a gente resolve as questões que a gente já estudou. Por exemplo, eu estudei, nunca fiz questões de crase da FGV ou da CESP. Estudei dez questões de crase da CESP. Então, se eu fiz dez questões, agora eu vou fazer mais dez questões novas que eu não fiz. Quando eu vou fazer essas dez, eu vou resolver, eu não estou mais estudando. Quando eu estou estudando, que a banca coloca a questão, coloca uma pegadinha e eu tenho alguma dúvida, eu vou consultar. Então, durante essas dez questões que eu estou estudando, eu estou consultando. Quando eu já fiz, pratiquei bastante com estudo e consulta, agora eu vou praticar, resolvendo. Então, estudar por questões é uma coisa, resolver questões é outra e ainda tem fazer simulados, que é igual jogo de xadrez. Você aprende o tipo de raciocínio, certo? Para aquela jogada. Se você está com o manual de xadrez, é uma coisa. Quando você está sem o manual, só você e o teu oponente é outra coisa completamente diferente. Então, é importante fazer. Nosso curso, a gente ensina como gerar simulados gratuitos. Então, você seleciona um assunto, a gente ensina tudo direitinho para você. Por exemplo, você estudou crase? Aí você seleciona dez questões de crase que você não resolveu ainda, da sua banca, da modalidade, e você gera quantos simulados você quiser. É isso mesmo. Então, você faz isso, gera lá seu simulado tranquilamente e pratica. Então, nós temos essas três modalidades. Beleza. Eu pergunto a você, qual é o cara, o jogador que tem mais experiência em futebol? Por exemplo, nós precisamos jogar uma final. Tem um jogador que jogou quatro finais, duas vezes ele foi para os pênaltis e bateu duas vezes o pênalti decisivo, certo? E aí você tem um jogador que nunca foi para a final nenhuma. Qual jogador que vai ficar mais tranquilo? Aquele que jogou quatro finais ou aquele que jogou só uma? Vamos lá. Você tem um cara que só conserta gol. O cara é especialista em gol. Botou gol. O cara é especialista em pagelo. O cara só conserta pagelo. O cara só conserta amarote. O cara já consertou mais de 100 amarotes. Aí eu abri minha oficina hoje, concurso do Senai, sobre amarote. Só consertei uma do meu vizinho. Aí qual é o que tem a maior probabilidade, o que é mais prático, o que você vai confiar mais? É o que consertou mais de 100 amarotes. Ele tem mais prática, ele tem mais experiência, ele vai saber o que é melhor o seu motor. Então, um cara que fez só 100 questões, ele tem uma experiência. Um cara que fez 500, ele tem uma experiência. E um cara que fez 10 mil questões, ele tem muito mais experiência. Por quê? É equivalente a 100 provas. É equivalente a 150 provas. Lógico que tem provas que são 60, tem provas que são 120, tem provas que são 100. Então, um cara que, ele, antes de ir para a prova, ele já realizou 100 provas, ele está muito experiente, ele está correndo o risco de passar no concurso público. Então, Queiroz, como é que eu sei a quantidade? Geralmente, as aprovações, isso é uma pesquisa minha. Eu pergunto para os meus alunos do nosso curso, quantas questões você realizou? Teve um aluno que ele foi com 1.200 questões, ele tinha muita dificuldade, ele foi reprovado. Tivemos o mesmo aluno que foi para a prova com 5.000 questões, ele foi aprovado. Então, geralmente, as aprovações começam a surgir após as 5.000 questões resolvidas para as pessoas que têm dificuldades de aprendizagem. Nem todo mundo é igual, nem todo mundo vai aprender do mesmo jeito, cada um aprende de uma forma diferente. Então, você vai precisar fazer a questão só uma vez, eu preciso fazer as questões sete vezes. Então, cada pessoa tem um ritmo diferente, uma memória diferente, uma maneira de fixar diferente. Então, por exemplo, eu tive alunos que respondeu ali sete provas passadas e foi aprovado. Depende também do concurso. Quanto mais concorrer do concurso, quanto mais difícil for a prova, quanto mais difícil for a nota de corte, PM Lagoas, PM Bahia, mais questões você vai ter que resolver, maior vai ser o treino. Você é um lutador de judô, e você vai pegar um cara fraco. Você vai ter que treinar X. Se você vai pegar um tricampeão olímpico, você tem que estar melhor do que ele. Então, por exemplo, um concurso que tem uma nota de corte alto, que é muito concorrido, você tem que fazer mais questões. Um concurso como a PM São Paulo, que chama 17 mil pessoas, é concorrido, mas a prova é relativamente fácil, a mesma pessoa consegue passar com poucas questões. Então, tudo depende do seu concurso, tudo depende da concorrência e da nota de corte. Você tem que levar em consideração esses três fatores. Para uma nota de corte baixa, poucas questões. Concurso muito concorrido, porém com muitas vagas, nota de corte, poucas questões. Concurso com poucas vagas, concurso com a nota de corte altíssima e com a prova, uma banca com dificuldade altíssima, muitas questões. De 5 mil para lá. Outra coisa, a repetição é a mãe da fixação. Se você não repetir questões, que nós, por que eu vou repetir questões? Por exemplo, questões conceituais de direito, direito penal, você não vai repetir uma questão de interpretação do texto. Mas outras questões, quanto mais você repetir, mais você vai fixar. E a gente tem também os cadernos de erro, que eu passo para os alunos, aqueles assuntos mais relevantes, que eles conseguem analisar. A gente, por exemplo, você tem português. Português, geralmente, tem 20 questões. Aí você tem história de não sei de que, 5 questões. Então, você tem 20, que é o mesmo ponto dessa que vale 5. Aí você vai fazer 100 questões para português, 100 questões para essa matéria que vai cair só 5 questões, vai dar errado. Você tem que fazer mais questões para aquelas matérias que vão ter um número maior. Então, até isso, você tem que analisar, porque você não pode, vou fazer mil questões de cada matéria. não. As matérias que vão cair 20, 10, 15, e aquelas que vão cair 5, 4, 7, você vai estudar menos do que as outras. Por quê? Um ponto de crase tem a mesma validade do que um ponto de equação da fórmula de básica, da geometria plana, do raio que o parta. Tem o mesmo peso. E, às vezes, tem gente que passa só fazendo feijão com arroz. Então, não existe um número mágico de questões. Você tem que, essa análise, a gente faz para os nossos alunos. Eles sabem fazer essa análise, analisar o peso de cada disciplina, dividir quantas questões ele vai fazer. Por exemplo, algumas matérias é necessário você fazer 700 questões de português para a PM Alagoas, concurso público da PM Alagoas, concurso público da PM Bahia, que a nota de corte é alta. Então, tudo isso tem que ser analisado. Se você quer algo mais aprofundado, não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque a gente faz live, a gente faz aula, a gente faz tudo por você, meu concurseiro, rumo aos 300. Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se você tem um número, quantas questões você já fez. Coloca aqui embaixo, que eu já cheguei até o final do vídeo e fiz tantas questões. E, para quem quer saber mais, para quem não quer ficar garimpando meus vídeos, tem o meu curso pago aqui, comopassar no concursoaprende.com. Lá eu te ensino tudo o que eu falei nesse vídeo. Se liga no canal, vou deixar alguns testemunhos aqui, link na descrição. Cupom de 15% desconto no lançamento e tem o meu ebook também gratuito. Um abraço, fiquem com Deus.